Salve, salve, salve galera do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de Bitcoin, mais uma vez Bitcoin aí chegando nos meus estudos, né? A gente tá agora batendo aqui hoje 13 de novembro de 2024, esse vídeo tá sendo gravado, agora são 14 horas e 31 minutos E o Bitcoin tá batendo agora 92.258, 92 mil, bacana demais, hein? Eu recomendo vocês que estão chegando agora no meu canal, você que é iniciante, aqui mesmo dentro do meu canal do YouTube Assistam todos os vídeos que eu já falei de Bitcoin, desde o comecinho, vai ser bem interessante, você vai pegar desde a primeira queda Chegando nos 16, o mercado em alta agora, tivemos essa alta agora depois das eleições dos Estados Unidos O mercado recebeu bem as notícias, então o Bitcoin acabou subindo Graficamente falando, tem espaço pra ir mais, entende? Eu gosto de falar números, entendeu? Entendeu? Eu acredito lá na região de 124 mil Pô, esse cara é maluco, meu irmão, é ou pô? Tá maluco? Quando eu falei no 97, que tá chegando agora, 97, pouquíssimas pessoas acreditaram no que eu tava falando Era evidente que era no 97 É, e eu vou explicar pra você nesse vídeo, né, as próximas projeções aí pro Bitcoin Agora pra esse final de ano também, e quem sabe aí pro próximo ano, né? Ele tá subindo rápido, hein? Tá subindo rápido e se piscar não vai ter tempo As melhores oportunidades do Bitcoin já aconteceram, né, cara? Depois que ele bateu nesse topo histórico e fez o pullback lá nos 51 mil E agora ele retorna Tem alguns vídeos meus aqui no canal do YouTube falando dessa correção aqui Bateu tudo certinho, as minhas palavras Parece que ele me escutou, sabe? Parece que escutou cada detalhe do que eu mencionei Não chama de doido, não Assiste o vídeo, você tem que deixar de ser preguiçoso Não é que você é muito preguiçoso, você tem que assistir todos os vídeos Tudo, tem que assistir tudo Tem que comer o conteúdo, senão não vai pra lugar nenhum Eu tô falando de Bitcoin desde essa primeira queda aqui, ó Você vai ver todos os vídeos falando disso Por isso que eu tô convidando vocês a assistir todos os vídeos O primeiro vídeo que eu postei de Bitcoin O mercado tava aqui, ó Aí depois tive toda essa quedinha aqui Esse fundo foi um vídeo chamado Previsões pra 2023 Tem um vídeo aqui no meu canal do YouTube chamado Previsões pra 2023 Onde eu falei desse fundo Bitcoin Por que que era o último fundo E depois ele veio nessa alta Eu comecei a comprar bastante Bitcoin ali 25, 26, 27 Eu parei de comprar no 38 Depois do 38 eu não comprei mais Eu comprei bastante ali embaixo Então eu parei no 38 ali, né? Parei por aqui O mercado chegou no topo histórico Eu não zerei E eu tô numa operação bem audaciosa aqui Porque assim Qual que é a próxima expansão aqui pro Bitcoin? Nós tivemos toda a onda anterior aqui, ó Na qual ela fez essa correção, né? O mercado chegou 69.361 E ele fez uma correção de 100% dessa onda Que bateu lá nos 15.002 aqui Dependendo do seu meta trade aí da sua corretora Vai dar uma diferençazinha Mas pouca coisa Entende ali esse último fundo O meu tá dando aqui 15.000 Alguma coisa, né? De alguns aí dá 16.000 E novamente ele veio Fez essa correção novamente Aquele movimento em V ali Grande, bonito A gente passou por cada detalhe desse aqui, ó Tem vídeo meu falando de cada pedacinho disso aqui Agora ele deu essa quedinha, né? O mercado lateralizou ali Entre o 51 e o 69 Uma boa lateralização E recentemente ele rompeu Pra quem tava no Firmate App domingo passado Pegou um bonuzinho, né? Eu comecei a live Falando do Bitcoin já Quem pegou, pegou muito bem Porque na hora que eu falei lá no Firmate App O mercado tava aqui Por isso que eu falei correndo O mercado tava no 79.000 Se o cara me escutou e falou Meu irmão, deixa eu comprar Que o Marcelo acabou de falar do Bitcoin Deixa eu comprar esse negócio aqui Ele tá no 92, meu irmão Quando eu falei no Firmate App no domingo Tava ali 79 Tá no 92, pai Deu pra ganhar uma moeda, hein? Deu pra ganhar uma moeda Que é essa alta aí do Bitcoin Isso foi avisado no domingo passado Antes da eleição ainda Então, quem pegou o bônus lá Se deu bem É... A minha primeira expectativa Já foi atingida essa semana, né? Como eu falei no Firmate App Que é o 50% da onda Pega toda essa onda aqui, ó Tá vendo, ó? Pega toda essa onda E projeta pra cima Chegamos na região De 50% É isso mesmo? Vamos corrigir Pega toda a onda aqui, ó E projeta pra cima Tá vendo, ó? A região de 50% Vai ser lá na casa de 96.000 Tá? Essa é a região de 50% Olha como tem espaço Aqui é o seguinte Tudo vai depender também Se você acredita no Bitcoin ou não Entendeu? Assim Por quanto tempo você acha Que vai continuar essa alta Você tá apto a passar por correções Eu, por exemplo Quando entrei no 38% E o mercado começou a corrigir aqui, ó E eu tava apto ali, né? A segurar E eu segurei Eu não saí da operação Eu tô nela até agora E tô colhendo os frutos Só tá na máxima histórica Eu tô no limite do meu ganho já ali Só que Eu acredito que ele vai além Desse 50% da onda Entendeu? Tudo isso morre Quando ele voltar pra baixo do 69 O 69 é uma região muito importante Se você me perguntar Marcelão Pode ter pullback no 69 Vamos entender isso agora Pode ter pullback no 69 O preço pode voltar no 69, Marcelão? Tá vendo esse nível aqui de baixo Onde ele testou o 69 aqui O 51, ó Pega essa acilação Projeta ela pra cima Pega aqui, ó Projeta ela pra cima E você vai perceber que o mercado Já quebrou esse padrão Tá vendo? Tava ali no 84 O padrão de indefinição Ou seja O mercado tinha grandes chances De lateralizar aqui, ó Aqui 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 E aqui Entendeu? Grande chance de lateralizar por aqui, ó Quando ele rompe essa expansão A possibilidade é dele Respeitar pelo menos Dois níveis pra cima Ou um nível acima ali Mas eu vou botar dois níveis pra cima Que vai dar bem pertinho Lá do meu take No 92, 123 Tá? Então ele já quebrou Essa possibilidade ali De lateral Diminui um pouco a chance Esse padrão diminui É um pouco A possibilidade do pullback Entendeu? Ele diminui um pouquinho ali A possibilidade do pullback O pullback ele tá enfraquecido ali Ele pode acontecer Bitcoin Pode acontecer tudo Mas o pullback ali Ele tá enfraquecido Perfeito? Cara As boas já foram muito aqui Mas dá pra entrar Por quê? Mas você não dá pra entrar É Aqui negócio Tem que entrar em algum momento Pra quem quer, né? Não quer também Vai pra casa do caralho Não se enche o saco Mas Quem entrar tem que entrar Aí já era pra ter entrado E assim A expectativa é 123 mil No 123 mil Eu acredito que vem Correção aí grande Correção bitela Minha correção boa É Mas também não acredito Que volta mais Ali em 15 16 O máximo de uma correção Aí é o 69 Mas também De 123 pra 69 Caiu muito Entendeu? No 123 Eu acredito que vai ter Uma grande barreira Vai ter ali Muita euforia Nessa região Aqui não tá tendo Nem tanto ainda Tá bem comentado Aí o Bitcoin Mas Não Dudu Não como foi comentado Da primeira vez Que ele foi no 69 Né? Não tanto Pular assim Mas no 123 Aqui Acredito em algumas Possibilidades Correções Ali Aí a gente tem que avaliar A correção Porque assim A expectativa é que Possa corrigir No 123 Ele pode corrigir Até o 9,6 Que é o 50% Tá? Se ele fizer uma correção Maior Ele pode vir até o 69 Que é uma correção Totalmente natural E esse estudo De alta Essa possibilidade Do mercado Buscar os 123 mil Do Bitcoin Ele só vai morrer Quando houver Fechamento de preço Abaixo do 69 Aqui ó Então quando houver Fechamento de preço Pra baixo do 69 Diminui Um pouco A possibilidade De ele No 123 Você acredita Que vai no 123 Até o final do ano Márcio não Acredito que não Acredito que 123 mil Aí vai ficar Pro ano que vem Mas eu vou deixar Pra falar disso Em outro vídeo Porque eu vou fazer O vídeo aqui No meu canal do YouTube Com as previsões Pra 2025 Eu vou deixar Pra falar do Bitcoin Nesse vídeo Que eu vou gravar em breve A expectativa é 123 Mas não acredito Que vai até o final do ano Não Pode acontecer Mas se acontecer Vocês coloca aí Márcio não é o profeta Porque eu acertei né Porque mais importante Que acertar o time Aqui E acertar O preço Que ele vai buscar Tá Eu tô em dúvida Do pullback No 9,6 O preço tá bem pertinho Do 9,6 Agora Quem entrar aqui em cima Tá no risco De passar um pouco De calor Com o mercado Voltando aqui No pullback Não sei Quem tá pronto Pra isso E ou esperar As próximas correções Pra poder comprar novamente Vai corrigir Sempre corrige Espera corrigir E compra de novo Pra quem tem interesse Tá Então é isso Bitcoin Possivelmente aí Buscando Eu acredito no 123 Vai zerar no 123 Marcelão Rapaz Eu acho que não Eu acho que eu não zero mais não Isso aqui eu vou deixar Eu não vou zerar Bitcoin não Eu tava com uma saída Já há muito tempo Lá no 123 mil Mas eu vou guardar o Bitcoin De herança Pra minha filha Vai ficar lá Se valer alguma coisa Lá no futuro Dá pra comprar uns negócios Uns três países Lá na Lá na Ásia Lá no leste europeu Dá pra comprar uns países lá Dependendo do valor Que chegar aí Mas Possivelmente Eu não vá zerar No 123 mil Eu não comprei Com essa ideia de zerar Assim A minha ideia Não era zerar Entendeu? Mas eu acredito Que vai ter correção Forte ali Quem não tá pronto Pra essa correção Quem trabalha Pra zerar ali Sair da posição Dependendo da região Que você entrou São boas posições De sair O 96 pode ter Pullback grande E no 123 Maior possibilidade De pullback ainda Perfeito? Vamos que vamos Deixa o like Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Fica de olho no Bitcoin Tá legal Mas operar o chão Também É muita oportunidade Toda semana Vamos que vamos Até aí Tchau